Oi, gente! Bem-vindes ao primeiro vídeo do ano! Feliz Ano Novo! E não tínhamos como começar o ano de outra forma, senão com o quadro mais aclamado desse canal, O Estilo de Matar. E quem poderia abrir o ano melhor do que Cleo Denial? Antes de começar o vídeo, vocês podem ver que o canal está de cara nova. Estou com a logo própria, com a abertura babadeira. Eu tenho que agradecer ao Jordi, que foi ele que fez a minha logo nova. Então, muito obrigado, Jordi, por ter dado a nova cara do canal. E não vamos esquecer, né, de dar o like nesse vídeo já de cara, que eu sei que vocês vão amar. Então, bora lá! O primeiro contato que tivemos com Cleo foi em 2010, durante a primeira wave de lançamentos da franquia, junto das outras protagonistas e do seu namorado, Dulce Gorgon. Cleo tem uma casca grossa de arrogância, que ela desenvolveu como uma forma de proteção. Crescendo numa família que sempre exigiu o seu máximo, quando Cleo está com as amigas ou com seu namorado, Dulce, ela só quer ser ela mesma e, apesar de quase nunca largar a pose, ela se mostra forte e apoiadora de quem ama. Além da pressão do pai dela, que está sempre pressionando ela a ser mais e mais freio que a alcoolista, Cleo ainda sofre os abusos da sua irmã mais velha, Néfera, que está sempre criando planos para humilhar ou tornar a vida da caçula infeliz. Néfera é uma vadia tóxica e até a Laguna chama ela de desprezível em um episódio, para você ver o nível. A Cleo nem sempre foi uma múmia, né? Ela nasceu humana e era uma princesa do Egito Antigo há mais de 5.800 anos. O pai de Cleo, Ramsés Denial, sofreu um golpe de estado arquitetado por seu próprio irmão. Ramsés, Cleo e Néfera foram levados para um abrigo com o pretexto de se protegerem de um suposto ataque inimigo, mas na verdade eles foram adormecidos com a ajuda de magia e assim o tio de Cleo tomou o trono. Sua família ficou adormecida por 1.500 anos e quando acordou demoraram mais 4.500 anos até conseguir sair do esconderijo. Devido a esse período trancada, Cleo desenvolveu fobia de escuro e seria essa, segundo ela, uma de suas poucas falhas. Agora mumificados, os Denial não tinham mais lugar no mundo dos normes e foram viver no meio dos monstros, onde se deram muito bem. Parentesco monstro. Uma múmia é um cadáver cuja pele e órgãos foram preservados intencional ou acidentalmente pela exposição a produtos químicos, frio extremo, umidade muito baixa, etc. Porém, as múmias mais famosas são as egípcias, que são esses corpos que passaram por um processo de mumificação. E as que mais se destacam são as dos faraós Tutakamon VII I e Ramsés II. Mas como as múmias egípcias se tornaram monstros da cultura pop? Para entender isso, precisamos voltar quase 100 anos atrás. Em 1922, uma equipe de expedição liderada pelo arqueólogo britânico Howard Carter descobriu o túmulo do jovem imperador Tutakamon, que morreu aos 19 anos. Vários integrantes da missão morreram de forma prematura, incluindo seu financiador, o Lord Carnarvon. Coincidência ou não, essa suposta maldição tomou conta dos jornais da época e assombrou o imaginário popular até se tornar, em 1932, um dos filmes da Universal Monsters. Já falamos anteriormente sobre os monstros da Universal, mas se você não viu os outros vídeos dessa série, Universal Monsters são os filmes de terror da Universal Studios entre as décadas de 1930 a 1950 e foi a primeira série de filmes em um universo ficcional compartilhado. Nessa série de filmes foi quando a gente viu as adaptações mais icônicas de monstros como Frankenstein, Drácula e, claro, entre outros, a Múmia. A história dessa múmia é completamente diferente da do pai de Acleo. O filme da Universal conta a história de um sacerdote do Antigo Egito, de nome Imhotep, que volta dos mortos 3.700 anos após ter sido executado e procura reencontrar seu amor, cuja alma está encarnada numa jovem. E diferente do Frankenstein e do Drácula, esse foi o primeiro filme da série que não foi baseado em livros. Ele contava com o roteiro original. O estilo da defunta. Cleo fala em sua bio que é uma verdadeira princesa egípcia, com coroa, joias exóticas e suas bandagens de praxe. E o Garrett Sander, criador de Monster High, disse que o jeito que Cleo se veste é mais formal do que o das outras meninas, o que de fato é. Ela geralmente usa peças mais longas e menos decotes, o que torna seu modo de se vestir mais composto. É... por falta de palavra melhor, né? As roupas da Cleo, quando levadas à modelagem, têm comparativos diretos com roupas reais e que, se você for ver, são bastante clássicas, o que faz com que a maioria dos looks dela tenha envelhecido muito bem. Com exceção da básica, já que batas com caça-cigarrete ficaram lá nos anos 2000. Cleo é a única protagonista que, de fato, é baseada em uma sociedade que realmente existiu e que tinha características de vestimenta muito específicas. Eu acredito que seria muito difícil misturar a indumentária egípcia com alguma tribo, como os preps ou as lolitas. Então, a escolha mais sábia foi realmente mesclar essas referências ao preta por ter. O que não empobrece ou deixa seu estilo menos criativo, porque os looks dela são interpretações bem lúdicas das vestimentas originais. E, contudo, para entender a Cleo, precisamos entender o Egito Antigo. No Egito Antigo, as pessoas se vestiam de acordo com seu status social e gênero biológico. As roupas eram brancas e feitas primordialmente de linho ao algodão. A lã era conhecida, mas considerada impura. Apenas os ricos usavam fibras animais, que eram usados ocasionalmente para sobretudos, mas eram proibidos em templos e santuários. As roupas eram da cor natural da fibra, primordialmente brancas, ou, para ser mais exato, um off-white. Mas outras cores também eram utilizadas, limitadas pelos materiais que eles conseguiram para atingir os tecidos. No caso do vermelho, era obtido com tinta extraída da flor do açafrão, e o azul era obtido do índigo. Basicamente, tínhamos duas vestimentas principais, o shanti e o kalaziris, usados por quase todas as classes egípcias. Camponeses, trabalhadores e outras pessoas de condição modesta muitas vezes não usavam nada, mas o shanti, feito de linho, era usado por todas as pessoas. Porém, os escravos geralmente trabalhavam nus. O shanti era uma espécie de saia curta, e o kalaziris, uma túnica longa, segurada por uma ou duas tiras, que podia ou não cobrir os seios. Algumas semanas atrás, eu fui convidado pelo Vitor Swan para uma live, onde a gente comentou sobre o estilo das monstrinhas e sobre o redesign que ele fez de cada uma. Lá no Instagram dele, é arroba suangelico, que eu vou deixar aqui na descrição. Nessa live, eu falei que a Cléus Cusalti usava um kalaziris, me referindo à saia que ela usa. Mas a verdade é que ele é um shanti. Eu errei porque eu confundo muito esses dois nomes, fazia muito tempo que eu não estudava em indumentária egípcia. Então eu queria pedir desculpa a vocês por ter passado essa informação falsa, mas eu tô aqui corrigindo. Ela usa um shanti, não um kalaziris. Durante o antigo, médio e novo reino, as mulheres egípcias antigas usavam principalmente um kalaziris. As roupas femininas no Egito Antigo eram mais conservadoras do que as roupas masculinas. Os vestidos eram sustentados por uma ou duas tiras e eram usados até o tornozelo. Em cima do vestido ou kalaziris, as mulheres tinham a opção de usar chales. Isso foi usado principalmente plissado também. E a Cléo Gloom & Bloom usa um chale desses por cima do vestido. A Cléo Básica usa uma espécie de kalaziris de linho por cima das bandagens. Tem as duas alças e tudo, porém eles cobrem os seios por motivos óbvios, né? Possivelmente todas as bandagens que os Denion usam também são feitas de linho, já que era essa a matéria-prima das faixas que envolviam os mortos. E de fato ela usa várias vezes essas alças cruzadas no colo, que são remanescentes do kalaziris. Os faraóis e sacerdotes também usavam as roupas plissadas. E quanto mais pregas a peça tinha, maior era sua posição social. E a gente sabe que a Néfera, como irmã mais velha, seria a próxima faraó. E ela usa um manto preguiado atravessando o busto, enquanto a blusa da Cléo não tem nenhuma prega, o que demonstra que Néfera teria uma posição social superior a ela. Cléo geralmente está de sandália, é raro vê-la usando sapato fechado. Assim como o seu povo também não usava. Na verdade, os egípcios andavam até descalços. Tipo, eles tinham-se sandálias, mas elas eram para momentos especiais. Quando eles precisavam ir a algum lugar ou evento que fosse digno de usar sapatos, eles os carregavam na mão por todo o percurso e só calçavam quando chegavam no ambiente adequado. Inclusive, a Cléo Scarys é a que tem um sapato mais semelhante aos reais egípcios, porque é uma sandália de dedo bem parecida com a que eles usavam. Os egípcios raspavam o cabelo e utilizavam perucas para cerimônias e eventos. Elas eram usadas pelos ricos de ambos os sexos, feitos de cabelo humano e às vezes complementadas com fibra vegetal ou animal. Eram muitas vezes estilizadas em caixas apertados e tranças estreitas. Ter esse aval cultural de usar peruca deve ser ótimo para a Cléo, porque enquanto as amigas estão sofrendo corte químico de tanto descolorir o cabelo para fazer mecha colorida, ela pode usar as leis que ela quiser. Embora eu também ache que a Claudinha use peruca, às vezes. E o mais importante, as joias de Cléo. Joias eram muito populares no Antigo Egito, não importa a classe social. Os egípcios vestiam-se sobriamente em tecido de linho branco e as joias ofereciam a possibilidade de contraste com a vestimenta. Eles preferiam peças brilhantes e metais preciosos. O ouro era o mais utilizado por ser mais abundante. Por outro lado, a prata era rara e importada da Ásia, portanto ela era muitas vezes considerada mais preciosa do que o ouro. Entre as pedras eram utilizadas cornalina, ametista, jaspe e principalmente o lápis lazuli, que era importado do Afeganistão. Tanto os homens como as mulheres se adornavam com joias coloridas. E quem não podia comprar peças feitas de ouro ou de outras pedras, faziam as suas de miçanga de cerâmica colorida. Esses acessórios vêm em formato de tiara, pulseira, brinco, tornozeleira, usadas por ambos os gêneros, tanto no Antigo Egito quanto nas múmias que vemos em Monster High. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse estilo de matar também equivale para a Néfera e para o Pharaoh, então não vai ter estilo de matar deles. Ou então eu posso fazer um estilo de matar geral dos personagens egípcios de Monster High. Será que eles são boas representações étnicas dos egípcios de fato? E falar outras coisas, que tem muita coisa para falar. Por exemplo, a Cleo é a única protagonista que tem uma religião de fato, que as outras não tem, mas da roupa é isso. Todos os personagens que são egípcios seguem esse padrão de serem inspirados realmente nas roupas egípcias, porque eram sociedade de fato. E para você representar essa sociedade, você tem que trazer elementos dela para as pessoas reconhecerem. Não precisa comentar pedindo o estilo de matar da Laguna e da Agulha, porque vai vir. Espero que venha esse mês. Se não vier esse mês, até fevereiro já estão todos eles disponíveis para eu começar a fazer dos outros personagens. Então comenta outra coisa, tipo, se você gostou. E é isso. Curta, se inscreva no canal, um beijo e tchau.